Vou falar agora do cilindro de HPA Aqui tem uma particularidade que é esse reloginho que fica aqui Que marca a quantidade de pressão que tem dentro do cilindro Ou seja, se ele estiver cheio, vai marcar lá 3.000 Esse aqui aguenta até 4.000 PSI Só que é recomendado encher até 3.000 PSI só O HPA é um gás que tem muito pouca variação A variação dele é quase nula É um excelente gás, é um cilindro muito mais caro Você vê, você paga em média nesse cilindro de CO2 aqui de 20 OZ Você paga na faixa de 90 a 110 reais Já esse aqui de 48, 48 CU, 3.000 PSI Esse aqui você paga na faixa de 230, 250 reais Esse tipo de gás, o HPA, é muito superior ao CO2 Os materiais utilizados do cilindro de HPA Podem ser aço, alumínio ou fibra de carbono Lógico, o aço vai ser um cilindro bem pesado Alumínio é igual a esse daqui É um cilindro com peso médio E o fibra de carbono é o que a galera do Speed usa Que é tipo aquela bolinha pequenininha, levinha Que não incomoda em nada Que é perfeito pra jogar Porém, se cilindro daqui custou 230 Aquele lá vai custar uns 500 e pouco, 600 reais Cuidados que se deve ter com o cilindro de HPA Evitar a queda, ou seja, não deixar o cilindro jogado Não deixar ele ficar batendo em outros objetos Evitar ao máximo que caia Porque pode danificar, pode estragar o cilindro maquiado Às vezes você com maquiado pode não ter danificado o cilindro Mas vai ter danificado a válvula de escape dele Vai ocasionar vazamento Pode deformar o cilindro, isso é prejudicial Não exercer a capacidade máxima do cilindro Ou seja, se ele aguenta apenas 3.000 PSI Não enche até 4.000 PSI Senão você vai estar botando muito gás aqui dentro Pode dar merda Fazer o teste periódico, ou seja, o reteste O reteste tem que ser feito acho que de 3 em 3 anos Como eu falei, ou de 5 em 5 anos Depende da data que está no cilindro E o principal Olha, o principal sobre cilindro de HPA É o seguinte Você, em hipótese alguma Pode colocar óleo no cilindro Você não pode lubrificar o o-ring com óleo Você não pode colocar óleo Dentro do Dessa porra aqui Você não pode colocar óleo No remote Você não pode colocar óleo Na asa do remote Você não pode colocar óleo Dentro Do marcador Todos os locais que passarem ar Pelo marcador Você está proibido de colocar óleo Senão vai acontecer essa porra daí Então, por que que aconteceu Essa explosão aí do cilindro Do marcador Quando se mistura óleo Com a da HPA Acontece uma combustão instantânea A porra do cilindro Estora O marcador Estora Tudo ali dá merda Se isso acontecer As consequências são gravíssimas Como vocês vão ver nessas fotos aí Basicamente É isso que a gente tem que falar Sobre cilindro Tem que tomar muito cuidado O paintball é um esporte É uma brincadeira Nunca armazene O cilindro Em local quente Se você deixar O cilindro de CO2 No sol Ele pode estourar Se você deixar O cilindro de CO2 De HPA No sol Ele pode vir a estourar também Porque a gente tem que lembrar Que ali dentro São gases São moléculas Que estão ali No calor Elas tendem a se expandir Nisso que elas se expandem No cilindro Elas já estão Extremamente comprimidas Qual que é a expansão Não vai ter pra onde elas irem Vai estourar Por algum lugar Elas vão ter que sair Pelo bocal do cilindro Ou seja Elas vão sair por ali Se elas não conseguirem sair por ali O cilindro vai estourar Então fiquem ligados Nessa parada aí Eu descobri pra que serve O botão de gostei E do não gostei Então assim Quanto mais gostei Tiver clicado lá no vídeo Mais esses vídeos Do review paintball Vão estar disponíveis Pra galera que estiver Pesquisando sobre paintball É uma forma de divulgar Eu faço isso Porque eu gosto do esporte Eu não sou nenhum palhaço Que gosta de ficar aparecendo Senão eu tava gravando um vídeo Dançando pelado Aqui em cima da cama Ia fazer um puta sucesso E tentar gritando Pra nossa alegria Dela janela E perguntando Onde é que tá o meu chip Enfim Falando meu mamilo Então eu podia estar fazendo Um monte de merda Mas não Eu tô falando sobre o paintball É bom a gente levar Em consideração Essa questão do gostei Ou do não gostei Eu não sei qual é o lado Que tá aqui Aqui Pra cá Pra cima Sei lá Enfim Tá bem Caguei Só pra gente divulgar mesmo Esse canal aí Pra que cada vez A gente tenha mais jogadores Mais pessoas interessadas Pelo esporte E principalmente A gente tá lutando Pra legalização Dessa porra E aí 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 E aí